Mãozando o mal é que das paixões que vem de dentro Tu tem chegado pra brincar no meu lindão No teu cabelo vento, cabelo vento E o sol para o que você faz no lar Tu tem que virar, você faz no lar, mas não entende E o cabelo vento, cabelo vento Tu tem que virar, você faz no lar, você faz no lar Amém.